Eu vi aqui do Capitão Atom, ele daquela coleção que eu falei, eu acho que ele vem em um set da embalagem separada, mas aqui o que eu ganhei veio ele junto, ele sabe a história né, ele originalmente não é da DC, acho que é da Shadow Comics, DC com boa editor, então ele é um homem que foi pro espaço, ganhou poderes radioativos e por isso que ele já tem vídeo aí gente, eu não sei se tem, mas vai ser refeito esse vídeo, ele, você consegue ver a detalhe dele né, a detalhe, aqui né, o rosto dele, aqui também apagado que é o átomo tá, ele tem um símbolo de átomo, então bem legal isso, aqui né, ele vai ser uma animação, liga de justiça sem limites, Liga de animação também, justiça jovem em Batman, acho que vai ser em Batman, e os destemidos, ele tem a pintura da mão, que é bem bonito, a perna também, ele é bem musculoso, e a perna, o pé, o azul e a base, é claro, que vai ser azul, é aqui uma informação, tá com, tá falando, é isso aí, nós temos, tem outra figura aqui, que é o Jason, que é o Billy Batson, né, então aqui vai ser o próximo refil.